Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou mostrar como usar o Swagger no Net9 e também vou apresentar uma alternativa ao Swagger. Se você ainda não sabe, o Swagger UI não está mais integrado no Net9. Sem querer entrar em detalhes dos motivos dessa decisão, sabe-se que ela foi influenciada pela falta de manutenção ativa do projeto do Swagger e pela ausência de um lançamento oficial para o Net8. Então, a partir do Net9, nós não temos mais a interface do Swagger usada por padrão nos templates de projetos da ASP.NET Core. Então, vamos lembrar o que é o Swagger. O Swagger é uma família de ferramentas e um antigo formato de especificação para documentar APIs RESTful. Ele foi o precursor da OpenAPI e atualmente ele é usado como um conjunto de ferramentas que implementa e facilita o trabalho com a especificação OpenAPI. As ferramentas do Swagger que são utilizadas são as seguintes. Eu tenho o Swagger UI, que é a interface visual interativa para testar as APIs baseadas na OpenAPI. Eu tenho o Swagger Editor, que é um editor online para criar e editar arquivos OpenAPI. E eu tenho a Swagger CodeGen, que gera código quente e servidor com base em arquivos OpenAPI. Então, o Swagger UI é a interface gráfica gerada a partir de um arquivo OpenAPI, que permite aos usuários explorar e testar a API diretamente no navegador. Então, antes do Net9, a Microsoft utilizava o Swagger via pacote Swashbuckle AspNetCore como a ferramenta padrão para integrar a especificação OpenAPI nos projetos AspNetCore. Então, nesta abordagem, o Swagger UI e o Swagger Gen eram as implementações mais conhecidas e amplamente adotadas, sendo configurados automaticamente nos templates da API AspNetCore. Então, apesar do Swagger ser o nome mais visível, o suporte era para a especificação OpenAPI, cujo site e cuja documentação você pode consultar aqui neste link. Então, a configuração do Swagger geralmente incluía este código que eu estou mostrando aqui. Eu incluí o serviço AdSwagger Gen e depois eu utilizava o Swagger e o Swagger UI. Então, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 e vou criar um projeto usando o Net8 para mostrar qual que era o padrão utilizado. Vou selecionar aqui a opção Create New Project AspNetCore Web API. Vou clicar em Next, vou chamar aqui API.net8. Vou clicar em Next, então vou usar o Net8. Não vou usar a autenticação, vou configurar para HTTPS. Estou habilitando o suporte a OpenAPI. Se eu não marcar aqui, eu não vou ter a configuração e o suporte a OpenAPI, que eu quero mostrar. E vou usar controladores. Então, eu vou clicar em Create, olha, ele vai me criar um projeto no Net8. E aqui, olha, eu posso verificar aqui na classe Program a configuração necessária. Então, no projeto, ele incluía por padrão o pacote Swagger AspNetCore. E na classe Program, ele definia o serviço para usar a OpenAPI e usava o Swagger Gen e verificava o ambiente, se era o ambiente de desenvolvimento. Usava o Swagger e a Swagger UI. Então, esse pacote que ele incluía aqui, ó, Swagger Book AspNetCore, vai permitir gerar automaticamente a documentação da API no formato OpenAPI. Que no caso aqui, o padrão é usado o formato JSON. Ele vai se basear nos controladores, nos endpoints, nos data annotations que você usar no seu código AspNetCore. Então, ele incluía esse pacote por padrão e definia essa configuração. Com isso, olha, executando a minha API, eu já teria acesso aqui, ó, no navegador, exibindo aqui na interface gerada aqui pelo Swagger UI, o endpoint identificado aqui no meu controlador. E eu poderia testá-lo aqui, ó, e eu teria acesso aqui à execução deste endpoint, sendo exibida aqui na interface do usuário. Com uma documentação bem simplificada, né, me informando que eu tenho um GET, o endpoint, né, indicando aqui, ó, qual foi o request, ó, a URL do request e o response aqui, com o status codes aqui, ó, do Zener. Então, era assim que funcionava antes do Net9. Então, eu vou parar aqui. Então, como que ficou agora, a partir do Net9? Então, a partir do Net9, a Microsoft, ela simplificou o suporte nativo à especificação OpenAPI, removendo a dependência direta do Swagger, ou seja, do pacote Trashbook, nos templates padrão. Então, agora, a plataforma .NET inclui configurações mais diretas para criar e trabalhar com a OpenAPI, promovendo a especificação em si, em vez de depender de ferramentas específicas como o Swagger UI, para gerar a interface, no caso, a documentação dos endpoints na interface do usuário. Então, agora, quando eu crio um novo projeto Aspen.NET Core, o código para configurar o Swagger, ele foi substituído por configurações padrão para a OpenAPI, usando as bibliotecas da Microsoft. Então, vamos mostrar isso agora na prática, ó, eu vou abrir aqui uma nova instância aqui do Visual Studio 2022, olha, vou criar um novo projeto, Aspen.NET Core Web API, vou clicar em Next, vou chamar aqui, ó, API Net9. Vou clicar em Next, e agora eu vou usar o Net9, com as mesmas opções, configurando o HTTPS, habilitando o suporte a OpenAPI e usando o controlador. O que interessa para nós aqui é o suporte a OpenAPI. Eu vou clicar em Create, ele vai me gerar aqui o projeto, usando o template padrão. E eu agora, olha, se eu verificar aqui no arquivo de projeto, olha, Net9, eu não tenho mais o pacote, ó, Swashbook Aspen.NET Core, eu tenho apenas o pacote Microsoft Aspen.NET Core OpenAPI. Então, olha como era no Net8, usava o Swashbook Aspen.NET Core. Olha como é que ficou no Net9, Microsoft Aspen.NET Core OpenAPI. Então, vamos ver como é que ficou a configuração na classe Program. Olha só aqui, ó, eu tenho a referência a AddOpenAPI, que está adicionando suporte a OpenAPI nativamente. Então, esse método aqui, ó, vai substituir a necessidade de eu usar o Swashbook para habilitar a OpenAPI. Então, o serviço registra a documentação OpenAPI, que vai ser gerada automaticamente com base nos controladores e endpoints. E aqui, ó, eu estou verificando se o ambiente é de desenvolvimento e estou usando aqui MapOpenAPI. Então, o que faz esse código aqui? Ele está mapeando automaticamente a documentação OpenAPI para ser servida nos endpoints padrão. Então, esses endpoints só estarão disponíveis no ambiente de desenvolvimento, porque eu estou executando isso só se um ambiente for de desenvolvimento. Então, eu vou executar agora esse projeto aqui, ó. Eu executei e você vai ver aqui, ó, eu vou abrir aqui, ó, o prompt de comando, ó, minha aplicação está em execução, ó, API.NET 9. Mas, eu não tenho o navegador sendo aberto, nem a exibição dos endpoints. Por quê? Aqui, eu vou parar o projeto e eu tenho que, para executar aqui o navegador, eu tenho que ajustar aqui o arquivo Launch Settings. Ele está definindo aqui, ó, Launch Browser como falso. Se eu colocar aqui True e executar novamente, deixa eu só salvar tudo aqui, fechar todas as guias e executar o projeto. Então, agora você vai ver que ele abre a URL, só que ele não exibe nada. Por quê? Porque eu vou ter que vir aqui, ó, e mandar ele exibir o documento OpenAPI e aqui, ó, v1.json. Com isso, ó, eu vou exibir os dados brutos, olha aqui, ó. Então, agora, definindo a propriedade Launch Browser como True, o Visual Studio abre automaticamente o navegador e navega para a URL que foi definida em Application URL. Aí, eu tenho que digitar OpenAPI barra v1.json. O v1.json é um nome padrão que você pode alterar aqui, ó, na classe Program. Quando você define aqui no projeto do Net9, ó, OpenAPI, ó, aqui, se você não informar nada, o padrão é v1.json. Se você quiser outro nome, você coloca aqui, ó, por exemplo, v2. Eu vou deixar o padrão. Então, retornando, eu tenho um documento aqui, json, ó, que é especificação OpenAPI, ó, no formato json, que descreve os endpoints, os esquemas de dados e outros detalhes da API. Então, se eu quiser que seja aberto automaticamente, eu tenho que vir aqui em Launch Settings e eu tenho que definir aqui, ó, Launch URL e aqui eu vou definir OpenAPI v1.json. Então, eu vou salvar o que eu fiz aqui, vou fechar tudo e agora, quando eu executar, eu tenho aqui, ó, a exibição automática aqui, ó, no navegador. Então, observe que eu tive que fazer o ajuste no arquivo Launch Settings para obter esse comportamento. Então, o que que eu posso fazer para ajustar esse código? Eu vou fechar o projeto do Net8, vou ficar só com o projeto do Net9 aqui. O que que eu posso fazer para ajustar esse código? Para usar o Swagger? Vamos supor que eu, por questão de compatibilidade com o projeto existente, que já usava o Swagger, eu quero usar o Swagger aqui. Então, para fazer isso e utilizar a Swagger UI, eu vou ter que incluir no projeto o pacote Swashbook ou AspenetCore Swagger UI e vou ter que definir uma configuração, que é essa aqui, ó, Use Swagger UI, definindo a configuração onde eu vou configurar o Swagger UI para usar o documento OpenAPI na minha aplicação. Então, olha, eu faço isso usando o Swagger endpoint, aqui OpenAPI barra DO.json, estou definindo o caminho do arquivo JSON que contém especificação OpenAPI e o AdderAPI aqui é um nome que vai ser mostrado na interface do Swagger UI. E depois, basta eu abrir o navegador e digitar Swagger ou ajustar esse caminho aqui no arquivo Launch Settings. Então, vamos fazer isso agora. Vou abrir aqui o projeto do Net9, ó, então eu vou ter que incluir o pacote aqui no projeto. Então, eu vou fazer assim, ó, vou selecionar Manage Nugget Packages, vou vir aqui em Browse, vou selecionar aqui, ó, Swagger UI, vou marcar o pacote, ó, vou clicar aqui em Install. Estou instalando a versão 7.1.0 aqui no meu projeto no Net9, para poder usar a interface do Swagger. Ó, já incluí o pacote, ó, ele já foi incluído aqui, ó, e agora eu tenho que ajustar as configurações. Vou vir aqui na classe Program, então, ó, aqui eu vou configurar o Swagger UI na minha aplicação. Então, eu faço assim, ó, vou usar aqui, ó, apt, verificando se eu estou no ambiente de desenvolvimento, né, Use Swagger UI, vou colocar Options, vou definir agora Options, Swagger Endpoint, e aqui, vou jogar isso aqui para baixo, ó, vou informar o caminho, OpenAPI, barra V1.json, e aqui vou informar o nome da API, Weather API. Então, ó, Options Swagger Endpoint, está configurando o Swagger UI para usar o documento da OpenAPI, gerado pela minha aplicação. O OpenAPI VU.json, define o caminho do arquivo json, que contém a especificação OpenAPI, que está disponível aqui neste caminho. E o Weather API é o nome amigável que vai ser mostrado na interface do Swagger. Então, lembrando, eu tenho que vir aqui, ó, em Launch Settings, e tenho que definir aqui, ó, o Launch Browser como True, E se eu quiser exibir a interface do Swagger, posso digitar aqui, ó, Swagger. Eu vou comentar aqui, ó, para você ver o que vai acontecer se eu não fizer isso. Vou fechar tudo, né, usei o Tabs. Então, recapitulando, ó, eu incluí o pacote, Fastbook Aspenet Core, Swagger UI, e configurei aqui, ó, a utilização do Swagger UI para os meus endpoints. Executando, nós vamos ter o seguinte resultado, ó, é aberto o navegador, só que não é exibido os endpoints na interface do usuário. Para isso, ó, eu vou digitar Swagger e vou ter KM. E aqui, ó, eu tenho acesso à API, está vendo? Weather API, API Underline Net 9, e aqui, ó, está o meu endpoint Weather Forecast com o Get. Se eu der o tryout aqui, ó, eu vou ver aqui o resultado do json devolvido como resposta aqui para este endpoint. Então, eu vou parar, se eu quiser isso automaticamente, né, eu vou retornar para Launch Settings e vou descomentar aqui, ó, a Launch URL e vou informar Swagger aqui. Vou salvar tudo, fechar todas as guias e agora eu vou executar novamente. Você vai ver que automaticamente será aberta aqui, ó, a interface do Swagger. E agora eu estou usando no Net 9 a Swagger UI para exibir aqui, ó, os endpoints, onde eu vou poder testar e obter aqui as respostas e uma documentação mínima aqui para a minha API. Então, essa seria a primeira alternativa, a utilização do Swagger UI para exibir aqui a interface do Swagger e os endpoints na interface. Agora eu vou mostrar uma outra alternativa, eu vou parar aqui o nosso projeto, vou mostrar uma outra alternativa, que é utilizar o Scalar. Então, para isso, eu vou incluir no meu projeto o pacote Scalar.asp.netcore. O Scalar, ele é uma ferramenta de código aberto para documentar APIs REST que fornece uma interface para interagir com a API. E ela vai gerar a documentação da API da forma interativa e amigável. E ela suporta tanto a especificação OpenAPI como também o Swagger. Então, eu vou poder gerar a documentação a partir de um arquivo Swagger ou da especificação OpenAPI. Então, agora eu vou mostrar como usar o Scalar aqui no nosso projeto. Então, eu tenho que incluir esse pacote e tenho que configurar na classe Program do projeto o código que vai utilizar o Scalar, definindo aqui, ó, app Map Scalar API Reference. Feito isso, eu posso executar e aí, para mim, acessar os endpoints, basta eu digitar na URL Scalar barra v1 ou ajustar o arquivo Launch Settings para automaticamente executar essa URL. Então, vamos fazer isso agora. Então, eu vou retornar com o meu projeto, né, API.net9. Vou fazer assim, ó, eu vou incluir aqui o pacote do Scalar. Então, eu vou vir aqui, ó, manejo no Get Packages. Vou vir aqui em Browser, Scalar. Vou selecionar Scalar Asp.net Core, esse pacote aqui, e vou instalar ele no nosso projeto. Apliquei. Então, agora, ó, eu vou usar o Scalar, né, ó, que é esse pacote aqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou remover esse pacote aqui do Swagger, que eu não preciso mais dele. Remover as referências aqui, aqui na classe Program. Então, eu vou deixar comentado essa configuração aqui, para você lembrar como configura para usar a interface do Swagger UI. E agora, aqui, ó, eu vou usar a configuração para permitir a utilização do Scalar. Então, é Map Scalar API Reflex. Pronto. É tudo isso que eu preciso, ó. Então, aqui em Launch Settings, eu vou comentar esse Launch RR aqui, ó. E aqui, se eu quisesse abrir automaticamente, né, bastaria eu utilizar aqui, ó, definindo o caminho Scalar barra V1. Então, eu vou deixar comentado, barra V1, eu vou deixar comentado e nós vamos ver o que acontece se eu não definir a Launch URL aqui. Então, eu vou salvar tudo, vou fechar. Então, agora, eu tenho o pacote Scalar Aspenet Core e eu configurei aqui, ó, na classe Program, definindo Map Scalar API References, que adiciona rotas específicas no Pipeline e requisições para acessar as referências de APIs escalares definidas na nossa aplicação. Então, ele vai identificar automaticamente as APIs, né, no projeto e vai expor a especificação Open API. Então, ó, se eu executar agora, olha, ele vai me abrir o navegador, só que observe que ele não exibiu nada. Então, eu teria que digitar aqui, ó, Scalar barra V1. E olha aqui, ó, ele me dá acesso aqui a essa interface. Eu tenho um endpoint aqui, ó, aqui eu tenho, ó, o request, localhost, weatherforecast, né, eu vou testar o request, ó, e vou dar um send. E olha aqui o resultado, ó, o JSON gerado, a data, a temperatura em Celsius, em Fahrenheit e um resumo. Então, essa seria a interface do Scalar, que agora eu estou utilizando aqui na minha API. Então, se eu quiser que ele exiba isso automaticamente, basta eu vir aqui, ó, em Launch Settings, descomento aqui, ó. Então, agora com essa configuração e com o Launch Settings definido para exibir o caminho do arquivo JSON, né, que vai ser gerado, eu executo novamente. Eu vou fechar tudo aqui, ó, e eu vou executar novamente. Então, ó, observe que ele abre aqui, ó, vou acessar o endpoint, weatherforecast, olha aqui o request, localhost 7090, weatherforecast, test request. Vou dar um send, ó, ele vai acessar o endpoint com o get e vai me retornar aqui, ó, no formato JSON, o meu response. Exatamente como a interface do Swagger status code, né. Então, eu tenho agora duas formas de expor os endpoints de uma API RESTful em projetos ASP.NET Core a partir do NET9. Naturalmente, eu posso usar outras ferramentas, né, para exibir esses endpoints. Aqui eu mostrei o Swagger UI e o Scalar. Então, era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a próxima semana, se Deus quiser.